Láuê, 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 láuê Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e cavão Longe de casa sigo o roteiro, mas mais ação Tirum, 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 e alegria no coração Láuê, 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 láuê Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostre o sorriso, mostre a alegria, mais uma estação Tirum, 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 e a saudade no coração Láuê, 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 láuê Música 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 Música